Boa noite, Tio Chico, essa semana eu vi um lançamento bem interessante de um carro, o Volvo EX30, que é elétrico, e achei bem interessante que ele veio por 220 mil reais, e se tornou o veículo da Volvo mais barato no Brasil, mais barato até do que veículos híbridos que ela tem, então é a primeira vez que eu vejo o veículo no Brasil elétrico, que é o mais barato da montadora no catálogo, nisso de montadoras que tem veículos, é a combustão ainda né, será que isso vai ser um carro isolado, ou será que passaremos a ver outras montadoras com outros veículos também acontecendo isso, essa transição aí, e a Volvo ela é sueca né, mas alguns anos ela pertence à Dili, que é chinesa, então os chineses continuam dominando aí nos veículos elétricos né, exatamente, é o que você acha, abraço. Como eu falei, vocês entendem porque que eu gosto do Dacilio, vocês entendem porque tudo que ele fala aqui, a gente pode concordar ou não, mas ele provoca, ele gera esse debate, ele provoca gente, a função do Dacilio aqui nas minhas lives é provocar, e é por isso que eu gosto do Dacilio, das participações do Dacilio Souza. Dacilio, é, você falou, é um veículo chinês, os chineses eles dominam a tecnologia de veículos elétricos, de desenvolvimento de baterias, eles estão na ponta de lança, não é a Tesla, a Tesla ela consegue agregar a parte mais do software, né, ela consegue realmente avançar na questão do software, de algumas coisas do tipo, mas os chineses eles conseguem avançar em tecnologia mesmo, inovação, né, a bateria que é da BYD, que é a melhor do mundo hoje, vai avançando. Isso é tendência, tá, tanto que é inegável não citar o Felipe do Opinião Sincera, que vocês sabem que eu tenho, eu considero um amigo, é um cara que eu adoro as opiniões do Felipe, não concordo com tudo, mas é um cara que eu tenho respeito, além de um carinho profundo. Felipe do Opinião Sincera, ele foi no Inteligência Limitada, no podcast, né, e ele falou uma coisa muito interessante, e que me, eu sempre tive interesse de ter um carro elétrico, recentemente com o lançamento da BYD, eu fiquei balançado, balançadíssimo no Dolphin, mas depois que eu assisti a opinião do Felipe, do Opinião Sincera lá no Inteligência Limitada, eu dei uma segurada e entendi o Felipe. O Felipe, ele disse o seguinte, porque foi feita uma pergunta pra ele sobre, tá, e vale a pena, tá valendo a pena comprar carro elétrico? O Felipe falou, olha, os carros são bons, inclusive ele ficou doido pelo BYD Dolphin, né, eu vi, eu sei quando o Felipe, ele fica empolgado com o carro, porque o Felipe, ele é um cara muito tacanha, né, ele não é tacanha, a palavra que é, tacanha é uma coisa como se fosse os caras, que ele não aceitasse coisas novas, né, não é tacanha, Felipão? É, ele é um cara muito conservador, eu vou falar isso de você, tá, Felipão, se ele estiver me assistindo. E um beijo, Felipão, você sabe que você mora no meu coração, não é tacanha, Felipão, você é conservador. O Felipe é um cara muito conservador, muito racional, ele é muito pé no chão, então quando ele se empolga, eu fico, opa, se empolgou, e eu sei quando ele se empolga, se empolgou, se ele se empolgou é porque o negócio é bom, e ele se empolgou no Dolphin, e eu não esperava ele se empolgar pelo Dolphin, na zero, que carro elétrico, sei lá, e ele se empolgou. E aí ele falou uma coisa que me deixou surpreso, ele disse pro Vilela, o Vilela perguntou pra ele, ele disse, olha Vilela, o Vilela perguntou se valia a pena comprar carro elétrico agora, ele fez, olha, agora não, porque essas baterias, a tecnologia das baterias, daqui a menos de cinco anos, não sei se ele usou essa palavra de tempo de cinco anos, mas daqui a muito pouco tempo elas vão mudar, a tecnologia vai mudar, e aí você tem várias tecnologias aí sendo estudadas, sódio, enfim, talvez não se use nem mais lítio, ou sódio, eu esqueci como é que é o nome do sódio, não sei o que, então assim, tá evoluindo muito rápido a tecnologia de baterias, tanto na capacidade de armazenamento de carga, quanto de rapidez de carga, então em menos de dez anos, aí quem tá falando sou eu, eu acredito que em menos de dez anos nós teremos baterias que vão ter uma autonomia de cinco a dez vezes maior, eu estou falando mesmo, dez vezes, tio Chico, é isso mesmo? Sim. Dez vezes maior, ilimitada por uma questão de obsolescência programada, não duvidem dessas montadoras criarem baterias que podem alcançar mil quilômetros de autonomia, mas eles por uma questão de obsolescência programada, eles simplesmente limitem isso para 400, 500 quilômetros, mas não tem baterias aí que vão bater aí mais de mil quilômetros até de autonomia, tá? Mas por uma questão óbvia de obsolescência programada, eles vão limitar, mas isso aí é uma opinião minha. Mas em menos de dez anos teremos baterias com carga muito rápida de você parar num posto e completar uma carga em dez minutos ou menos, questão de segundos até, talvez cinco minutos, você fazer uma carga. Hoje para você encher um tanque, você fica lá no posto pelo menos cinco minutos, né? Você para, deixa lá a bomba, para você encher o tanque pelo menos uns cinco minutos. Então se você pensar que para encher uma bateria de um carro, você parar dez minutos, é um pouco mais do que você encheria, colocaria o volume completo de um tanque de combustível com gasolina, né? Então eu acho que em dez anos a gente vai ter aí carros parando em postos de recarga, parando dez, cinco minutos para carga completa, E aí vamos ter aí uma grande revolução, postos de combustíveis com bombas de carros a combustão e pontos de recarga rápida para recarga de cinco minutos. O cara parou, recarregou, cinco minutos, tchau, apagou, tchau, vai embora. Como temos hoje postos assim, então teremos postos híbridos. Eu estou falando isso mesmo, daqui a dez anos teremos postos híbridos, bombas de combustível convencional e pontos de recarga rápido, de cinco a dez minutos. E o cara paga lá, carregou e vai embora. Não duvidem, porque o Felipe exatamente falou da tecnologia, a grande mudança da tecnologia das baterias. Ele não falou nem de motor, porque motor hoje nós temos uma tecnologia muito boa, mas sim de armazenamento e recarga. E ele falou que esses primeiros veículos, eles vão ficar obsoletos rapidamente. Esse pack de bateria que está aí, ele vai ficar rapidamente obsoleto. Então, talvez, para quem não tem uma grana para poder gastar num carro desse, talvez não seja muito interessante ainda. Mas para quem é, quem tem condição, tem a condição de experimentar, vale a pena. Mas para a gente, nós, pobres mortais, meros mortais, que ficamos contando moeda para um carro, talvez não valha a pena. E foi isso que eu entendi do Felipe comentando. E isso me deixou mais... Não é o momento ainda de botar dinheiro num carro elétrico. Porque a evolução é muito rápida, é muito constante. Em pouco tempo, 5, 10 anos, teremos um veículo elétrico muito mais adequado para o nosso uso. Então, e como eu fico com o carro pelo menos 5 a 10 anos, então por que eu vou botar um carro elétrico agora? Então, eu tomo mais por isso. A gente sabe, Dacília, a Volvo, ela simplesmente, ela está colocando um veículo que é tendência, né? Baixo preço, é um carro chinês, carro seguro, como todos os carros da Volvo, e é tendência, tá? Eu acho que daqui, olha, estamos em 2023. A partir de 2028, a chave vai começar a mudar. Eu achava que não, tá? Mas vai, aqui no Brasil vai. A partir de 2028, as coisas vão... 28, 30, as coisas vão começar a mudar. Muita gente que comprava carro combustão vai começar a pensar assim, hum, acho que eu vou pegar um carro elétrico. Porque eu não viajo, é melhor alugar um carro para viajar. Carro elétrico está mais barato do que carro combustão, porque isso vai acontecer, tá? Eu vou pegar um carro elétrico. E a gente vai começar a ver muito carro elétrico aí andando na cidade. Rodando na cidade. Um beijo, Dacília, e você sempre com as participações excelentes aqui, tá, meu irmão? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.